E ó, o Cuiabá Arsenal enfrenta o Sinopi Coyotes amanhã à tarde no Dutrinha pelas oitavas de final do Campeonato de Futebol Brasileiro, aí de futebol americano, né? E durante a semana o Record nos Esportes acompanhou um treinamento do time cuiabano. Se o treino do futebol americano tem fama de ser pesado sempre, imagine então quando começa a fase eliminatória da Liga Nacional. Ah, aí sim, fica mais puxado ainda. O descanso é uma vez na semana e olha lá. É que a fase do campeonato agora é tudo ou nada. Quem perde se despede da competição. E isso é que o Arsenal menos deseja. Agora é muito importante. Todo o trabalho que nós fizemos antes aqui não vale nada agora. A gente 0-0, sem vitórias, sem derrotas, todo mundo no mesmo nível agora. Então agora foco para o Sinopi, jogo contra eles sábado agora e vamos ganhar, né? Primeiro jogo de segunda fase de mata-mata e vamos continuar. O Arsenal vai enfrentar a equipe de Sinopi, os Coyotes, se é sempre uma pedreira com este adversário. Sempre difícil. A gente já leva maiores vitórias deles. Eles ganharam a gente só uma ou duas vezes, mas sempre joga duro, sempre joga duro. Desde quando a gente foi campeão, todos os anos, o Sinopi é um jogo muito difícil. Eles sempre vêm para Cuiabá com a intenção de ganhar. E eu acho que esse jogo não vai ser diferente. O Arsenal chega com postura de campeão porque segue invicto na Liga e assim pretende continuar. Sempre quando você está invicto, você está em cima de tudo, mas a gente não pode entrar no jogo com salto alto, né? Tem que ficar bem humilde, bem embaixo do chão. E quando você é invicto, uma outra coisa, todo mundo está levando para a marca você, né? Então vamos fazer nossos fundamentais, assistir vídeos e treinar duro com intenso e Deus quiser ganhar eles. O integrante ainda é considerado novato, mas não no futebol americano, apenas no elenco. É o Tommy, outro norte-americano que brilha no futebol por aqui e já se sente entrosado o suficiente para ajudar a equipe. E quem sabe conquistar mais um título nacional. Eu acho que o time, o treinador está fazendo bom com nós, tem muito tempo junto, está preparando com o play-offs. Então agora precisa melhorar a nossa intensidade e estar mais foco para esse jogo porque vai estar difícil.